Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então minhas lindas, hoje eu venho com um vídeo bem legal Vídeo look mais maquiagem Eu vou transformar um look dia num look night, um look baladinha Então meu dia eu sempre começo assim, tomando meu cafezinho e na internet Porque eu adoro internet, sou viciada, sabe? E depois de tomar o meu café, nós vamos partir pra maquiagem e montar o look pro dia Depois a gente pensa no look night, tá? Primeiro eu vou prender meu cabelo, vou fazer um nó no cabelo Pra poder facilitar a maquiagem, deixar o rosto um pouco mais livre Apesar que a minha franja não deixa, né? A minha franja sempre fica caindo, mas Fica um pouco mais livre Pra gente tá trabalhando, pra gente tá fazendo Uma maquiagem, tá? Eu vou usar a minha base da Milani, meu tom é claro E eu vou passar ele no duo fiber No pincel, vou espalhar por todo o rosto Depois de ter passado na pele todinha, eu vou usar um corretivo da Anis O porcelene, que é a minha cor E vou aplicar na parte das olheiras, aplicar na pálpebra móvel pra acentuar um pouco a cor Tirar um pouco da olheira Depois eu vou utilizar o meu pó compacto da Avon A minha cor é a natural, eu gosto bastante dele E vou passar em todo o meu rosto Pra poder dar uma uniformizada na cor, né? Ou em uma pele mais leve Fazer uma pele mais leve Depois disso, eu escolhi a paleta Metal Mania pra tá utilizando Eu vou utilizar esse tom de rosa, que é um rosêzinho assim E vou passar em toda a pálpebra móvel Deixando o canto interno livre O cantinho da lágrima livre Pra poder tá passando o iluminador Depois que eu passar em toda a pálpebra Eu vou pegar o iluminador da mesma paleta E vou passar no cantinho da lágrima Deixando ele bem iluminadinho, bem bonitinho Sabe? Uma maquiagem bem legal Eu gosto bastante dessa maquiagem Eu uso diariamente Agora com a paleta Nuditude da The Balm Eu vou escolher um tom de marrom Que é esse tom aí Que ele é um pouquinho mais leve Ele não é tão forte Ele parece ser tão forte, mas não é E vou fazer o côncavo, mas não vou subir muito Vou fazer o côncavo de forma mais leve Que ele fica uma maquiagem magia Mas não vou subir muito a maquiagem Porque eu acho que a maquiagem, quando você sobe muito É mais pra uma maquiagem night, sabe? Uma coisa mais à noite, tá? Agora eu vou utilizar uma outra paletinha de iluminador Que já vai entrar já já Que é essa paletinha da loja Fan Make Brasil Que eu tenho código de desconto Que o código de desconto é Kate Pink É essa paletinha aí Ela dá pra você usar ela como base de sombra Ou então como iluminador, como eu fiz Mas ela é ótima como base de sombra ou como iluminador Eu tô usando ela como iluminador Usando esse branquinho que vocês viram E é só isso É só entrar na loja Fan Make Brasil Digitar o código Kate Pink no final da sua compra Que você paga mais barato, né? Você tem um descontão Agora nós iremos usar o pincel de delineador E o delineador em gel E vamos fazer um delineado fino Mais rente aos cílios, tá? Depois que a gente fizer bem rentinho aos cílios Nós vamos utilizar o lápis Na marca d'água Somente na linha d'água do nosso olho Não vamos fazer ele muito forte Depois disso, usa máscara de cílios Máscara de cílios à vontade Aproveita Abuse e use, sei lá Abuse da máscara de cílios Porque a máscara de cílios A gente pode abusar, né? Porque fica lindo a gente abusando Nas bochechas eu vou usar esse Stick Blush da NYX Eu tô apaixonada por ele Ele também é lá da Fan Make Brasil E ele é ótimo Ele é em bastão E você só aplica um pouquinho dele Na área da bochecha Assim, um pouquinho E você esfrega mesmo com a mão, sabe? Você passa com a mão Ele é muito fácil, prático e muito bonitinho Ai, eu amei também A embalagem que é super... Ai, muito amor, gente Muito amor Tá? É... Nos lábios Eu utilizei esse Paris Batom Paris Titanix também Eu gosto bastante desse tonzinho Um rosadinho queimado Que fica lindo E... É isso A maquiagem está pronta Agora nós vamos soltar os cabelitos Dar uma penteada Quem gosta de fazer pranchinha Passa pranchinha Quem gosta de fazer algo a mais no cabelo Faça Mas eu, como vocês sabem Eu sou uma mulher mais prática Gosto do cabelo mais liso mesmo E... Pronto E agora nós vamos ao look O look É... Mais uma vez A Shianside Aquele vestido maravilhoso Que vocês viram da Shianside Esse pretinho Que tem a gola com pérolas Ele é muito lindo E pra dar uma quebrada Nesse estilo balada que ele tem Vamos colocar uma jaqueta Um blazerzinho rosa Que ele apaga um pouco Esse efeito balada que ele tem Dá pra gente usar Para uma coisa mais socialzinha Entendeu? E fica bem legal Nos pés eu ressuscitei A Melissa da Barbie Né? Porque ela é bem antiga Mas eu gosto bastante dela E o look ficou assim Gente Ficou bem legal pro dia Eu usaria pra ir no shopping Eu usaria pra ir num lugar Um local assim Espero que vocês gostem Uma festinha mais formal ao dia Eu acho que ficou bem bonitinho Tá? E agora nós vamos transformar Essa maquiagem Em look Tudinho Para night Pra um momento bem noite Um momento baladinha Que eu adoro Então gente Vamos começar Escurecendo O tom do côncavo Eu peguei o preto Da paleta The Balm Da Nuditude E escureci bem O meu côncavo E dei uma levantada Nessa maquiagem Como eu falei Você levantar mais A maquiagem Dá um ar mais night Então eu levantei Bastante ele No olhar É... Vou aumentar também O delineado Vou pegar o delineador Novamente Vou aumentar o delineado Fazer um delineado Mais grossinho Que também destaca Mais o olhar E pra dar uma abusada Maior, né Eu peguei esse Delineador em glitter Rosa E tô passando também Ele Pra poder dar um Tchan na maquiagem Agora Pra transformar o look Nós jogamos Fora Essa jaqueta Deixa só o vestido Falar por si É... Vou trocar o sapato também Vou colocar um salto alto Rosa Pra combinar um pouco Com a maquiagem Peguei também Essas pulseirinhas De pérola Pra dar um arzinho Na mão Que eu acho Que fica bem legal E o lookzinho Fica assim Pra night Dá pra gente usar Só um vestidinho Pega uma bolsinha E tamo pronta Ficou bem bonitinho Um salto alto Esse vestido Da Shiansai Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês estarem Entrando E vendo E voilá Estamos prontas Pra night Pra arrasar na balada Então é isso Meus amores Um super beijo A todas Fiquem com Deus E até os próximos vídeos E bye bye E bye bye